Olá, tudo bem? Aqui é o Vitor Massari. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o lançamento do meu novo livro, Agile Scoremaster no Gerenciamento Avançado de Projetos, mais um título lançado pela editora Brasporte. Este livro é para você que já leu este aqui, Gerenciamento Ágil de Projetos, também da editora Brasporte. Neste livro, Ferramentas, Técnicas, Conceitos Iniciais de Gerenciamento Ágil. Neste livro, como é que você coloca o boi na estrada? Como é que você conduz um processo de transição dentro da sua empresa? Como é que você trabalha com as possíveis resistências? Como é que você conduz os ritos, planejamento, reunião diária, revisão, retrospectiva? Como é que você conduz essas reuniões no método ágil? O que você precisa se desenvolver internamente para ser um bom Scrum Master, para ser um bom Agile Coach? Como é que você vai conduzir sessões de planejamento, de release, de sprint? Conhece o conceito, sabe como funciona, mas e aí na hora de conduzir, na prática? Como é que faz? Que situações você pode enfrentar? Como é que você faz a transição na sua empresa que já tem, trabalha já com gestão de serviço com o Ágil? Ou já trabalha com o CMMI? Ou trabalha também, tem escritório de gerenciamento de projetos, tem um PMO lá dentro? O que você faz com o escritório de PMO lá dentro? Como é que você faz essa transição? Como é que você combina Scrum com outros métodos ágeis? XP, Lean, Crystal Clear? Como é que você combina isso para obter melhores resultados? Como é que você usa método ágil em grandes equipes? Então aqui vamos dar uma pincelada em Nexus, LES, SAFE, Scrum of Scrums, outros métodos mais avançados. O que vamos falar aqui nesse livro também? Relação cliente-fornecedor. Esse livro te dá alguns conceitos de tipo de contrato, mas fica com um monte de dúvida, um monte de lacuna. Esse livro aqui preenche as lacunas, coloca exemplos reais. Que situações você tem que tomar cuidado num projeto ágil, numa relação cliente-fornecedor, né? Onde em tese os dois seriam supostamente ágeis, legal? Então esse é o livro para você que já é Scrum Master ou já é gerente de projeto, já com alguma vivência em métodos ágeis. Ou está patrocinando um processo de transição para método ágil, você é um executivo que está patrocinando um processo de transição dentro da sua empresa. Ou você quer se desenvolver mais, até já trabalha com ágil, já é Scrum Master, tem uma experiência, mas você quer se desenvolver mais, quer achar mais ferramentas para incorporar na tua caixa de ferramentas. Este livro aqui foi feito para você. Eu escrevi ele para você. Então, espero que você adquira o seu exemplar, adquirindo o seu exemplar, por favor, deixe o seu feedback, que ele é muito importante para mim. Espero que você goste do livro Agile Scrum Master no Gerenciamento Avançado de Projetos. Galera, um grande abraço!